Já foi detido o alegado autor do homicídio ocorrido na semana passada em Lolé. O suspeito é um jovem de 25 anos. Foi precisamente há uma semana, durante a madrugada, a vítima estava gravemente ferida junto ao carro na berma da estrada que liga Faro a Lolé. Os ferimentos provocados por uma arma branca eram visíveis pelo corpo do homem de 47 anos. Além disso, os sinais de violência existiam dentro e fora da viatura. Outros dois homens estariam com a vítima e também foram agredidos, no entanto, com menor gravidade. Foram eles que pediram ajuda às autoridades. Apesar do socorro prestado, os meios não conseguiram impedir a morte do homem. A vítima não resistiu, pouco depois de ter dado entrada no Centro Hospitalar Universitário do Algarve, em Faro. Agora, a PJ identificou o suspeito do crime. É um jovem de 25 anos que, segundo a Polícia Judiciária, terá sido motivado por razões fúteis relacionadas com o consumo e tráfico da droga.